Música Ao entrar na academia de jiu-jitsu, nos degraus da escada já é possível ter uma noção dos valores empregados aos atletas. É neste ambiente que funciona o projeto Molecada. O projeto Molecada veio para mostrar a diferença que o jiu-jitsu pode fazer na vida de criança, adolescente e adulto. Quando o jiu-jitsu é bem ensinado, bem educado, a gente consegue transformar a vida de muita gente. Hoje nós temos aqui mais de 130 crianças, aqui no bairro do Liro do Vale. Começamos com 25 crianças e hoje a gente tem aqui criança de 3 anos de idade, adulto de mais de 40 anos treinando jiu-jitsu. Por aqui não existe limites aos participantes, nem na idade e nem na impossibilidade. Aliás, impossível é uma palavra que não existe nesta academia. Flávio Leonardo é um exemplo disso. Há seis anos, ele perdeu uma das pernas em um acidente de trânsito. Veterano do jiu-jitsu, ele não deixou se abater. Enfrentou de cara as dificuldades, continuou treinando e ganhou diversos campeonatos internacionais da modalidade. Hoje ele é um para-atleta de ponta do Amazonas, mas a maior conquista dele é o pequeno Fláviozinho, de dois anos, que já tratou de trazer para o tatame. Ele já saiu da maternidade de kimono, né? A saída da maternidade dele, já mandei fazer um kimono, ele já saiu de kimono. E eu sempre tento colocar ele, manter ele no meio do esporte, ele é meio... Ele é no 220, aí tem que manter ele sempre no esporte mesmo. Ele já faz judô e agora a gente está colocando ele no jiu-jitsu aí. Estou tentando trazer ele todo dia, né? Ele gostou muito, ontem ele chorou para não ir embora e hoje ele já está aí de novo. E é isso aí, é o maior prêmio é ele mesmo. Adriane é outro orgulho da molecada. Ela está no projeto desde que ele começou. Hoje treina a equipe feminina. É muito gratificante estar aqui e passar o pouco que eu sei, aprendendo mais e mais no grupo feminino. É muito bom ensinar aqui o pouco que eu sei. O projeto Molecada já existe há três anos e funciona nos três horários, manhã, tarde e noite. Além de formar campeões, o programa também tem como intuito principal educar através do esporte. A gente sempre fala que a gente aprende brincando. A arte marcial, em geral, ela tem as regras, né? A disciplina, isso faz a diferença muito grande nesse esporte. E o jiu-jitsu como esporte que está crescendo no mundo todo, né? Uma arte marcial milenar e praticamente brasileira, faz também que a gente consiga dar um trabalho direcionado com o jiu-jitsu e para essas crianças, onde eles conseguem muito bem aprender, não só aqui e também levar para fora do tatame, como a gente fala, né? Que é levar para casa. E aí E aí